As primeiras informações é que dois caminhões se envolveram em um acidente na rodovia transamazônica BR-230 entre as cidades de Placas e Rurópolis, na região do Baixo Amazonas. De acordo com as informações, o acidente aconteceu por volta das 22h30 da noite desta quarta-feira, nas proximidades do rio Curuauna, a cerca de 10 quilômetros da cidade de Placas, no sentido Rurópolis, quando o motorista de um caminhão carregado de verduras colidiu na traseira de outro caminhão ao entrar na ponte. O colega ainda tentou socorrer o motorista, que ficou preso às ferragens, mas não conseguiu. O motorista acabou morrendo carbonizado.